Fala cambada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala MD e galera no vídeo de hoje eu vou estar apresentando pra vocês esses mods aqui que estão muito bacanas, tá? Esses mods se encontram na página pesada do farm, eu vou estar deixando o link do facebook deles aí no descritivo do vídeo e os links originais também, tá? Os créditos aí são a pesada do farm e os colaboradores que ajudaram a criar esses mods aí, tá? E cambada, vocês viram em alguns, não faz acho que nem 3 vídeos aí no canal que eu falei pra vocês que eu tava louco que saísse uma, opa, até entrei dentro dela aqui, uma 5.85, né? Que ia ser muito top, eu tava louco pra que saísse uma e cara, já saiu mano, muito top isso aí. Eu vi ontem na página da pesada do farm e falei, não, isso aqui eu vou ter que apresentar pra galera, porque eu tava, eu acho que muita gente como eu tava louco pra que saísse esse modelo de coletadeira aí. E a gente tá com uma TC-59 aqui também, que essa cara, essa tá bruta, muito bem modelada, o som tá muito bacana, vou estar mostrando pra vocês rapidinho, daqui a pouquinho. E tem esse daqui também que saiu lá na pesada do farm, que é o 5630, um Ford, né? Ford New Holland, simplão. Esse aqui tá muito bacana, né? 4x2, show de bola. E esse aqui que vocês já viram até no último episódio aí da série, né? Que é um Janger 6E, né? Um 610E, muito bacaninha também, plataformada, tava faltando o Jangerzinho plataformado aí no farm. E esse aqui, vocês já viram no episódio aí, no último episódio da série O Grangeiro. Inclusive, galera, se você caiu de paraquedas aqui no canal, tá sendo o primeiro vídeo aqui que você tá vendo, dá uma clicada aqui no card, que eu vou estar deixando uma playlist aqui da série O Grangeiro. Uma série muito bacana aqui do canal, onde a gente tá simulando aí uma vida de grangeiro, né? Cuidar de 5 mil galinhas, muito bacana. Convido vocês a assistir esses episódios aí, essa série que tá muito show de bola. Inclusive, galera, eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando o canal aí, os vídeos. Tá com um feedback muito bacana e agradecer a vocês aí por isso, sabe? Tô muito contente de gravar os vídeos, tá muito prazeroso gravar os vídeos da série O Grangeiro aí. Porque é muito divertido trazer um conteúdo diferente aí do que vocês estão acostumados a ver aí no farm, né? Tá sendo bem bacana, bem divertido aí. Mas beleza, galera, o foco aqui é mostrar pra vocês essas coletadeiras. Então, vamos começar aqui pela 59. Galera, essa New Holland TC59 aí, tá? Como eu falei, todos os mods aqui foram disponibilizados pela Piazada do Farm, tá? E os créditos dela aí são a LZN Gamer, que foi o que ajudou aí a criar o mod, né? E tá sendo disponibilizado através da página Piazada do Farm, tá? Esse mod tá muito bacana, eu vou mostrar pra vocês. Tá cheio de opcional, tanto pra você configurar ela, quanto pra você utilizar aqui dentro. Ela tem aquela famosa, eu não sei como chama, mas é aqueles controles de C, né? Que você clica com o botão do mouse, que você segura a tecla Ctrl e aparecem algumas opções, ó. Segurando a tecla Ctrl e você pode, por exemplo, abrir a porta dela, levantar e abaixar a escada. E também tem algumas opções, eu vou clicar em uma por uma aqui pra mostrar pra vocês, tá? Olha aí, galera. Ela abre tudo, tudo, ó. Tanto a tampa lateral aqui da bateria, o teto dela aqui, pra você fazer uma manutenção aí no ar-condicionado dela, né? E também nas tampas laterais aqui das correias, né? Das polias, das peneiras e do elevador. E também essa escadinha que vocês estão vendo aqui, ó, ela também dobra. Então tudo isso você controla através da parte de dentro da máquina, isso deixa muito bacana, né? Muito show. Inclusive essa tampa aqui do sacapalha, ela também abre aí, é muito show, cara. Quando você quiser levar a máquina a fazer uma manutençãozinha, já sabe, né? Fazer várias prints aí. Até a plataforma dela aqui, ó. Agora deixa eu acertar a plataforma aí. Ó. Muito bacana, muito bacana pra você fazer o transporte da plataforma dessa forma aí, né? Muito show, galera. Então eu vou mostrar pra vocês o ronco que tá muito top. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Se liga. Show, né? Mas agora se liga ligando ela. Vou desdobrar aqui. Não, aqui... Vou desdobrar aqui e vou ligar pra vocês o industrial, né? Que chama e se liga no som, no ronco. Show de bola, né? Mas ele não acabou por aí não, galera. Vou mostrar pra vocês outra coisa. Quando eu desligo, se liga na parte de dentro. Ó o caracol. O caracol que ajeita os grãos dentro do granaleiro aí. Olha isso. Ele vai girando até parar, cara. Não, é muito detalhe. Muitos detalhezinhos aí que tornam o mod muito perfeito. Olha isso. Cê tá doido. Esse tá top. Até na frente aqui quando desliga. Além disso, a plataforma também tem... É... É a TC Hydro, né? Então a plataforma dela acompanha o solo. Muito bacana aí. E você vai conseguir colher aí a plataforma aí acompanhando a irregularidade do solo. Isso é muito bom, cara. Muito bacana. E aqui o caracol também vai funcionando até parar, né? Mas isso aí até que é um pouco normal. Mas ó. Todas as animações... Estão funcionando bonitinho. Olha isso. Essa tá chique, cara. Essa tá muito louca. Vamos abrir as configurações dela pra vocês verem aí, rapidinho. Ó, ela tá aqui, ó. Tc-59. E você consegue configurar as rodas dela até a cor da roda. Eu deixei aquela ali, acho que eu deixei branca. Essa daqui também, ó. Tiller Borg, né? E da Michelin. A Michelin, ela não tem opção. Você mantém só a duplada mesmo. E a Tiller Borg, você tem ela padrão. E pneu balão, se eu não me engano. Não, é a esteira lagarta pra você ir trabalhando com arroz. Muito bacana isso aí. Pra galera que gosta de jogar aí mapa roseiro. Essa daqui tá top. Então é isso. É, tem os faróis dela, muito bacana. Tem os originais. E as opções com faróis de LED. É, mas acessórios que ela tem aqui. Ela tem um logo aqui, que é o que eu falei, ó. Os créditos aí, o LZN Gamer. LZN Gamer, isso aí. Muito show aí. O canal dele também, bem bacana. E traz vídeos também. O que mais que tem aqui? Ela tem a opção de motor, né? Que é a Tc-59 2002. E a Tc-59 2007. Mas a potência não muda. Não. É, sempre tudo a mesma potência. E essa daqui tem a versão todo terreno, né? Que é essa com a plataforma acompanhando aí as deformidades do terreno. Muito show, muito bem modelado, muito bacaninha aí. A capacidade dela tá pra 15 mil. É um pouco a mais do que eu acho que ela realmente suporta, né? Do que eu deveria ser. Mas eu não testei ela pra ver, né? Tem que dar uma olhadinha aí. Se essa é a capacidade real dela mesmo. Mas não tem como modificar. É isso aí mesmo. Eu vou ter que dar uma testadinha nela. Ela pode estar entrando em uma série aí. Como a série do Grangeiro, por exemplo. Vai ser bem bacana ela estar entrando aí. Vamos ver. Eu sei que ela de lá, ó. A 5.85 já tem espaço guardado aí em futuros episódios. Vai demorar um pouquinho pra ela entrar. Mas vocês vão ver ela aí na série. Beleza. Essas são as opções dela. Vamos pro fardão. O fardão aqui, ele é o 5T6-30, né? Ele tá na... É o simplão, né? Que é o 4x2. Muito bacaninha. Bem modeladinho. Vários detalhezinhos aí. Só que não tem muitos opcionais, cara. Mas não precisa. Porque o mod em si já tá... Tá bem completinho já, ó. Bem show. Vamos lá pras opções dele, então. É, vamos ligar ele primeiro, né? Ronquinho dele tá bacana também. Não é aquele ronco original do jogo. Bem bacaninha. É isso aí. Esse aí você já deve ter visto aí também. É... Já tem um tempinho que ele saiu. Uns dias. Mas vamos mostrar as opções dele pra você que ainda não conhece esse mod. Ele tá aqui em tratores pequenos. Ele custa 20.500. As opções dele são só de rodas mesmo, ó. Como vocês podem ver, ele tá com... Largo com peso. Aí tem o Firestone com peso. Esse outro modelo com a roda maior, né? Ó, a diferença. E... Tem a opção do pneu fino aqui. Que é esse aqui, ó. Que eu tô utilizando ali. Bacaninha. Esse aqui pra pulverizações aí. Puxar uma carretinha de... De... Bens gerais, né? Que chama, né? Qualquer tranqueiraiada aí. Se você precisar puxar a semente pra levar pra... Pro campo, pra plantação. Esse aí tá bem bacaninha. Show de bola. Ele tá com 77 CV. Bem bom esse mod. Bem bacana. Eu gostei bastante. E esse aqui que vocês já viram aí na série. Se vocês quiserem ver ele aí. A gente jogando com ele. Tem a série... Tem um episódio aí. O último episódio da série O Grangeiro que saiu. A gente tá utilizando ele lá. E bem bacaninha esse mod, cara. Bem bacana mesmo. Ó, o som dele também. Tá um pouco mais original, né? Dos Jandia daqui do jogo. É. Tá um pouco mais padrão. Mas ainda assim tá top. Vamos... Para as opções dele. Ele tá em tratores médios. Tá aqui a opção dele. Ó. Ele tá com 58 CV. Né? Que não é a potência real dele. Mas a galera vai tá ajeitando. E ser na V2 dele. Mas o que não deixa do mod... Né? Não tira o mérito do mod tá top, né? O mod T estava faltando aí no farm. Um trator plataformado da Jandir. E ele tem as opções de... Infelizmente a opção de acoplador de pá não tá funcionando. Tá? Eu já testei. Ela não aparece. E se você colocar sim aqui. Ela aparece pra engatar uma... É... Um FL, né? Mas quando você engata ele some. Então ele não tá totalmente funcional. As configurações da roda. Ela tem... É... Rodas duplas traseiras. E peso de rodas. Só essas duas. Mas aí tá bem top. E eles prometendo aqui numa V2 aí. Eles vão trazer... É... Correção de vários bugs. E muito mais. Trazer outros opcionais aí também. Muito top sem mod. Muito top mesmo. Bom. Chegou a vez de mostrar... Essa CR 5.85 aí. Que eu tava esperando faz tempo. Pra gente tá jogando aí no farm com ela. Beleza? Essa também tá bem modeladinha. Bem bacana. E várias animações de som aí. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Galera. Ela vem compactada, tá? Ela vem em ponto zip mesmo. Só que ela vem com... Outros três arquivos dentro. Então vocês tem que descompactar. Quando vocês baixarem esse arquivo aí, tá? Não esqueçam de fazer isso. Senão ela não vai aparecer no jogo pra vocês, tá? Bem bacaninha. Porque ela já vem com duas plataformas. Uma de 20 pés. E uma de 30 pés. E também uma plataforma da Star aí. Um pack de Staras. Pra você tá colhendo milho, né? Plataformas da Star pra colher milho. Bem bacaninha também. E vem ela, né? Que é a New Holland's Série Evo. Que chama. É... Bem bacana. Bem bacana mesmo. Eu só não sei se eu coloquei as plataformas certas. Porque eu tô com uma pasta cheia de mod ali. E eu não sei se eu peguei as plataformas corretas desse mod. Então vocês prestem atenção aí na hora de colocar. Qual é o nome das... Mas ela vem... Eu sei que é uma plataforma de 20 pés e uma de 30 pés. E eu acho que eu não coloquei a plataforma correta. Apesar de tá bem compatível aí. As animações estão todas certinhas. Mas ela vem com essas duas plataformas que eu falei aí pra vocês, tá? Mas beleza. Vamos mostrar o mod. Vou ligar ele pra vocês verem como tá bacana. Vou abrir o HUD aqui. E vou deixar na colheitadeira aqui pra ligar, pra mostrar pra vocês. Olha o ronco. Show, né? E ele também tá com animação pra quando você liga a plataforma. Se liga. Vou mostrar pra vocês. Chique demais, cara. Chique demais essa animação. Esse som aí muito bacana. Torna o jogo bem mais bacana, bem mais real. Sensacional. Sensacional esse vídeo. Mas beleza. De opção diferente é isso, né? Mas ela tá bem modeladinha também. Vamos mostrar ela aí no jogo, na loja pra vocês. Ela tá aqui, ó. CR Evo. Ela tem a opção de ser tanto a 5.85 quanto a 6.80. Então tem diferença de potência, né? A 6.80 tem 400 CV. E a 5.85 tem 315. E os granéis dela? Tem o sem elevação, né? Que é o original dela aí, assim. Tem o original alto, né? Que é esse padrãozinho só com a loninha aí. Bem bacaninha. Bem parecido com aquele do canal do Car Prince. Que lá que eu esqueci o nome dele lá. E tem essa opção aqui com a elevação alta. Show de bola também, né? É Jefferson Car Prince, né? Eu agora não lembro. Eu acho que é essa daqui que tá na dele. Ou essa? Não, essa daqui tá mais pra... Pra 540 do Manual do Operador. Essa daqui que eu acho que tá na do Jefferson Car Prince lá. Do canal deles aí. Bem bacana também. Eles têm uma 5.85 dessa daqui. 5.85. Muito show essa New Holland. Ela tem a opcional de cor das rodas também. Você pode colocar aqui se você quiser aí. Até, sei lá. Vermelho. Aí. Show de bola. E tem as opções de rodas, tá? Tem o trailer borg largo. Que é aquele pneu largo lá na traseira. O trailer borg fino. Com aqui fino também, ó. Esses pneus, ó. A diferença. Né? E além desses, ó. Com o fininho ali atrás. Tem o fininho atrás com os pneus largos aqui na frente, ó. Viu? Isso aí, ó. Aí ele mantém largo aqui na frente. E mantém o fininho ali atrás. Aí aqui ele fica largo lá atrás. Aí eu acho que a 6.80 é com esse pneu aqui atrás, né? A 5.85 já com esse pneu fininho aqui, ó. Esse aqui fica mais parecido. Mas tá muito bacana também. E pelo fato de vir com as plataformas dela já, cara. Tornou bem, bem bacana. Porque a plataforma de 25 é pra 5.85 e a de 30 já pra 6.80, né? A capacidade de grãos não muda, tá? Você mudando os arcos aí em cima. Ela se mantém em 9.150. Mas é uma capacidade bem bacana. E bem próxima aí do que seria o volume real, né? De uma colheitadeira desse porte. Muito show. Muito bacana. Então é isso, galera. Eu queria mostrar pra vocês esses mods aí. Muito show. Muito bem bacaninhas. Os roncos deles estão sensacionais. Acho que é o que torna bem diferente aí. Porque você vai jogar com ela várias horas aí. E esse ronco aí, principalmente da animação da plataforma, é o que torna ela diferente, né? Das demais aí. Bem bacana. Dá pra você curtir bastante esse mod aí. Aquela ali eu já tenho certeza que eu vou estar trazendo ela na série aí do Grangeiro pra vocês, né? Como eu falei. Isso eu vou estar demorando alguns episódios até ela entrar. Porque eu elaboro uns roteiros, né? Parece que não. Mas eu elaboro uns roteiros pros vídeos aí. Então, o vídeo anterior do canal aí, por exemplo. Onde da série O Grangeiro. Eu gravei. Eu já tinha o roteiro dele planejado há mais ou menos um mês. Então eu planejo os roteiros aí. E ela vai estar entrando em uns vídeos futuros aí do canal. Mas é isso, galera. Tá bem bacaninho. Os mods bem modeladinhos. Esses todos muito shows aí. Agradecer a piazada do farm aí por estar disponibilizando os mods assim. E disponibilizar um atrás do outro, galera. Desde o dia 14 de maio não parou de sair mod. É um mod por dia quase lá na página deles. Então eu convido vocês a irem lá na página deles. Não tô ganhando nada pra isso, tá? Tô apresentando realmente somente porque os mods são muito bacanas. Então passa lá na página deles e curte a página deles. Segue eles lá. Porque conforme for batendo números lá, né? Eles vão estar disponibilizando mais mods. Então eles já estão com acho que 4.100. Quando sair 4.300 vai estar saindo mais dois mods bem bacaninhas lá. Então convido vocês a passar lá na página do Facebook da Piazada do Farm. Que vai estar aí no descritivo do vídeo. E seguir eles lá pra que a gente possa estar tendo acesso a mais mods como esses aqui, tá? Galera, pra você aí que conhece já o canal. Eu convido você a permanecer no vídeo que eu vou estar mostrando esse mapa aqui rapidinho. No modo drone nosso aqui, ó. Que esse mapa aqui é o mapa Fazenda Congonhas. Ó. E a gente vai estar utilizando ele aí no vídeo que eu falei, né? Sobre jogar com os inscritos. Esse vai ser o mapa que a gente vai estar utilizando junto. Eu li vários mapas aí. Tava pesquisando qual seria o mapa mais bacana pra gente jogar. E eu achei esse aqui com uns relevinhos bacana. Tem uma distância boa até o ponto de venda que é lá no final. E os campos são bem bacanas. E a sede dele, ó. É pra uma fazenda de porte grande, né? Então tem várias casinhas de funcionários aí, como vocês podem ver. E tem até silo na própria fazenda. Então isso aí vai tornar o jogo bem bacana, já que a gente vai estar jogando em vários players aí. Vai ser uma partida multiplayer com os inscritos. Então, fiquem ligados aí no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Porque logo vai estar saindo o vídeo aí explicando os mods que a gente vai estar utilizando. O mapa você já conhece. Os mods eu vou estar soltando no próximo vídeo aí. Então, eu vou estar deixando o link no mapa também aí no descritivo do vídeo. Ou no primeiro link do comentário fixado aí. Pra que vocês possam ir adiantando. Se vocês quiserem já ir baixando esse mapa, vai ser esse aqui que a gente vai estar utilizando aí no jogo jogando com os inscritos aí do canal. Beleza, galera? Agradeço a vocês. Esse mod é esse mapa muito bacana, tá? No próximo vídeo eu apresento tanto o mapa por completo aí. Quanto os outros mods que a gente vai estar utilizando na série. Mas eu gostei muito da distribuição dos campos. A forma como é o relevo dos campos. As dificuldades que a gente vai estar encarando aí. Na casena, medo de nada. Então, eu vou estar mostrando pra vocês tudo isso no próximo vídeo, tá? Agradeço pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Um forte abraço, valeu e... Falou!